Eita, me falaram, nem acreditei não, moço. Aí eu fui ver o gato e o bicho tá simpato. Não! Caramba! Vou colocar junto com os outros. Olha o bicho tem... Olha Alice, olha Alice! Olha, para de gritar. Esse patinho, o bichinho dele, olha. Vai gravar tu também. Eu vou. Gravar tu também. Não tem... Não tem dente? Ele é o nosso. Olha! Tem dente? Tem dente? Tem dente? Não tem dente?